Salve o povo de Deus, com a mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda é seu irmão em Cristo, irmão Marlon Ricardo Bege, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui no Estado do Paraná. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus Cristo. Eu vou estar colocando alguns hinos aqui, meus irmãos, e daqui a pouquinho nós vamos já estar orando e entrando na ministração da Palavra de Deus. Glórias a Deus, glórias a Jesus, cujo tema, na noite de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é sobre Adventismo do sétimo dia. Amém, glórias a Deus. A segunda parte do nosso estudo, que nós demos início a semana passada, amém, glórias a Deus. E nós vamos estar à parte, amém, glórias a Deus, tratando de algumas doutrinas heréticas e diabólicas dos Adventistas do sétimo dia. Amém, glórias a Deus, glórias a Jesus e refutando pela Palavra do Senhor. Amém, glórias a Deus, glórias a Jesus. Vamos estar colocando alguns hinos aqui da nossa programação. Glórias a Deus, glórias a Deus. Daqui a pouquinho vamos estar entrando ao vivo para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tem crente que diz que é crente, mas é uma luz apagada. Quando sai pra ir ao templo, leva a Bíblia embrulhada. Tem crente que diz que é crente, mas não quer testemunhar. Quando falam de seus lícios, ele logo quer ligar. O crente, quando é crente, vive sempre em oração. E enfrenta o inimigo com a Bíblia na mão. O crente, quando é crente, vive sempre em oração. E enfrenta o inimigo com a Bíblia na mão. Tem crente que diz que é crente, mas só vive em oração. E revoltando em choca, meu irmão, vive a falar. Tem crente que diz que é crente, mas só vive em oração. Boa noite hoje nenhuma potivó. E te dançaste. O crente quando é crente vive sempre em oração E enfrenta o inimigo com a Bíblia na mão O crente quando é crente vive sempre em oração E enfrenta o inimigo com a Bíblia na mão Tem crente que diz que é crente O mundo não deixou Satanás também é crente mas não se regenerou Meu amigo eu não quero e nem posso te julgar Mas se continuar assim no céu você não vai entrar O crente quando é crente vive sempre em oração E enfrenta o inimigo com a Bíblia na mão O crente quando é crente vive sempre em oração E enfrenta o inimigo com a Bíblia na mão O crente quando é crente vive sempre em oração E enfrenta o inimigo com a Bíblia na mão E enfrenta o inimigo com a Bíblia na mão E enfrenta o inimigo com a Bíblia na mão E enfrenta o inimigo com a Bíblia na mão E enfrenta o inimigo com a Bíblia na mão O que é isso? 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 Que é isso? Jesus queima todo impedimento em nome de Jesus a poder no sangue do Cordeiro Falamos semana passada, meus irmãos, acerca do Adventismo Sétimo Dia Falamos sobre a história, quem foram seus fundadores, amém, glórias a Deus Adeptos dessa seita deram continuidade às heresias, piorando elas cada vez mais, amém Vimos também algumas doutrinas, alguns aspectos do que caracterizou, na verdade, a seita como Adventismo Sétimo Dia Era o hábito que eles tinham de marcar as datas para o retorno de Cristo Queima aí, Jesus, queima Jesus amado O poder no sangue de Jesus Cristo Então, meus irmãos, nós vimos que os Adventistas Sétimo Dia tinham o hábito de marcar datas para o retorno de Cristo Amém, glórias a Deus Vimos também que os Adventistas Sétimo Dia, eles baseiam-se as suas doutrinas, eles aceitam a interpretação bíblica Segundo os escritos de Ellen White, amém Nós vimos também sobre o caráter de uma seita, né, que a seita, ela tem o seu caráter fundamentado no caráter do seu líder Amém, glórias a Deus, glórias a Jesus, né Que uma seita, ela é facilmente conhecida como ela se julga Quando essa seita, ela se julga a única detentora da verdade Amém Vimos que Ellen White, nada mais, nada menos, que tentou profetizar a vinda do Senhor Jesus Cristo Oito vezes Contra duas vezes de William Miller Que foi praticamente o fundador do Adventismo Sétimo Dia E nós vimos como que cada uma dessas pessoas terminaram tendo seu fim Amém Nós vimos também sobre o proselitismo, que é o proselitismo Que é uma outra marca que caracteriza uma seita Isso não estou falando somente sobre o Adventismo Sétimo Dia Mas também todas as seitas heréticas Amém Que pregam heresias de perdição São caracterizadas pelo proselitismo Ou seja, eles querem ganhar adeptos que tenham algum conhecimento da Palavra de Deus Que já são cristãos Amém Que são os verdadeiros pescadores de aquário Amém, glórias a Deus, glórias a Jesus Então isso é uma marca que também é conhecida no mormonismo Como já tratamos aqui algumas semanas E também do Adventismo do Sétimo Dia Amém E das demais seitas Testemunho de Jeová Congregação Cristã no Brasil Amém E outras seitas Ordem Rosa Cruz Todos eles querem ganhar adeptos que já conhecem a Palavra de Deus Amém Vamos, irmãos Então foram esses alguns pontos das doutrinas Adventistas Que nós vimos na semana passada E hoje nós vamos falar sobre o sono da alma Amém Uma doutrina Adventista Sétimo Dia Do sono da alma Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E que nós vamos, claro Refutar pela Palavra do Senhor O que é a doutrina do sono da alma? Meus irmãos Segundo o que os Adventistas ensinam Acerca da doutrina do sono da alma É que a alma Ela fica reduzida Fica como se estivesse inativa Ou seja, que ela não faz nada Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Após a morte Eles ensinam que Amados Entre a morte E a ressurreição dos mortos Eles dormem Amém Não, irmão Adventista Sétimo Dia Irmão Glórias a Deus É Adventista Sétimo Dia Irmão Luiz Evandro Amém Estamos tratando sobre o Adventismo Sétimo Dia A congregação cristã Vai ser para outra live Que nós vamos tratar Amém Então os Adventistas Sétimo Dia Meus irmãos Eles tinham Eles pregavam isso A doutrina do som da alma Cuja a alma Ela estava em um estado de inatividade Ou seja, a alma Dorme Juntamente com o corpo Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então, louvado seja o nome de Jesus Capítulo 9 Verso 5 Meus irmãos Que eu vou ler aqui para os irmãos Somente para que os irmãos Tenham um entendimento Por que que eles se baseiam Essa doutrina do som da alma Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Que diz assim A palavra de Deus Porque os vivos Sabem que iam de morrer Mas os mortos Não sabem coisa nenhuma Nem tampouco terão eles recompensa Mas a sua memória Fica entregue ao esquecimento Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E não é somente Os adventistas Sétimo dia Que compartilham essa doutrina Do som da alma Não Os testemunhos de Jeová Também Compartilham Essa doutrina Então, ou seja Há uma concordância Entre testemunhos de Jeová E adventismo Sétimo dia Com relação à doutrina Do som da alma Os adventistas Os testemunhos de Jeová Aceitam Essa doutrina O fundador Das testemunhos de Jeová Ele era adventista Também Então ele também Trouxe essa doutrina Do som da alma Para dentro Dos testemunhos de Jeová Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Só que No caso As testemunhas de Jeová Eles dão mais ênfase Ainda essa doutrina Do som da alma Do que talvez os adventistas Batem muito em cima Sobre essa questão Da doutrina Glórias a Deus Glórias a Jesus Mas as escrituras sagradas Meus irmãos Glórias a Deus Ela nos revela A palavra do Senhor Nos revela Que a alma humana Meus irmãos A palavra do Senhor Nos diz Que a alma humana Ela é invisível Amém É imortal E que ela foi criada Por Deus Amém Gênesis Capítulo 2 Meus amados irmãos Irmãs Em Cristo Jesus Capítulo 2 Verso de Número Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E também Apocalipse Capítulo 6 Versos 9 e 10 Que isso Praticamente Destrói Praticamente Por completo Aniquila A doutrina Do sono da alma Dos adventistas Capítulo 6 Versos 9 E 10 Diz assim E havendo aberto O quinto selo Vi debaixo do altar As almas Dos que foram mortos Por amor Da palavra de Deus Por amor Do testemunho Que deram E clamavam Com grande voz Olha só irmãos Clamavam Então isso quer dizer o que? Que as almas Que estavam ali Embaixo do altar Clamavam com grande voz Quer dizer Eles estavam conscientes E bem ativos Né meus irmãos Bem ativos Dizendo assim Até quando Ó verdadeiro E santo Dominador Não julgas E vingas O nosso sangue Dos que habitam Sobre a terra Então meus irmãos Então meus irmãos Minhas amadas irmãs Então as almas Daquelas pessoas Que estavam ali Debaixo do altar Aleluias Glórias a Deus Aleluias Que morreram Por amor A palavra de Deus E pelo amor E pelo amor Eles estavam Eles estavam Com consciência Estavam ativos Por que que eu digo Que eles estavam ativos Exclamavam Amém Uma pessoa Quando está em estado De inatividade Ela não clama Ela não grita Não fala nada É a mesma coisa Quando nós estamos Dormindo Nós estamos inativos Enquanto estamos Dormindo Mas a partir do momento Que nós estamos Acordados Estamos ativos Amém Glórias a Jesus Glórias a Deus Glórias a Jesus Cristo Santo É o nome daquele Que vive E reina Para todos sempre Amém Glórias a Deus Consegui Então meus irmãos Nós vemos que Louvado Seja o nome De Jesus Glórias a Deus Glórias a Jesus Que Aleluia Santo É o nome daquele Que vive E reina Para todos sempre Glórias a Deus O homem Meus amados Glórias a Deus Glórias a Jesus Quando está acordado Ele está Ativo Ou seja Ele faz Alguma coisa Ele trabalha Ele estuda Ele ora Lê a Bíblia Jejua Então quando nós estamos Conscientes Estamos em estado De atividade Estamos fazendo Alguma coisa Louvado Seja o nome de Jesus Louvado Seja Deus E os cinco sentidos Também estão ativos Também Glórias a Deus Então Ali aquelas almas Que estavam Louvado Seja o nome de Jesus Louvado Seja o nome de Jesus Estavam ativas E conscientes Do que estava Acontecendo Ao seu redor Elas estavam No céu Diante do trono De Deus Requerendo De Deus Justiça Devido ao sangue Deles Derramado Sobre a face Da terra Porque eles morreram Meus amados Outra passagem Glórias a Deus Que revela Que aleluias Louvado Seja o nome de Jesus Os mortos Estavam conscientes Está no evangelho De João Capítulo 17 Glórias a Deus Versos 1 a 8 Que fala sobre O monte da transfiguração Eu vou ler aqui A passagem Diz assim Jesus falou assim Levantou seus olhos Ao céu E disse Pai Aliás Mateus Desculpa É Mateus Não é João Desculpa Mateus 17 1 Amém Me perdoe Mas é Mateus 17 1 Não é João Não Agora Jesus A minha visão Noite É uma benção Amém Diz assim A palavra do Senhor Seis dias depois Tomou Jesus Consigo A Pedro A Tiago A João Seu irmão E os conduziu Em particular A um alto monte Transfigurou-se Diante deles E o seu rosto Esplandeceu Como o sol E as suas vestes Tornaram brancas Como a luz E eis que Eles apareceram Moisés E Elias Falando com ele Olha só Falando com o demônio E estando ele ainda a falar Eis que uma nuvem Luminosa os cobriu E da nuvem Foi uma bosta Este é o meu amado filho Em quem me compraso Escutai-o E os discípulos Ouvindo isso Caíram sobre os seus rostos E tiveram um grande medo E aproximando-se de Jesus Tocou-lhes e disse Levantai-vos E não tenhais medo E erguendo-lhes os olhos Ninguém viram Senão Únicamente Jesus Amém Então meus irmãos Moisés Depois da sua morte Agora falando de Moisés Porque Elias foi arrebatado Amém Elias não provou a morte Elias foi arrebatado Moisés que morreu Glória a Deus Glória a Jesus Ele falou com Jesus Moisés estava consciente Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Santo nome do Senhor Ele estava consciente Depois da sua morte Então aqui revela o que? Que os mortos Terão consciência Sejam aqueles Glória a Jesus As referências bíblicas Acerca da consciência Da alma após a morte Existem várias São inúmeras referências bíblicas Que falam sobre isso Que ela A alma do corpo Ela continua em atividade Mesmo depois da morte O que fica inativo É o nosso corpo cabo Morreu numa vida depravada Glória a Deus Glória a Jesus Uma vida Apastada Que rejeitou O evangelho de Cristo Morreu rejeitando O evangelho de Cristo Essa pessoa está destinada Ao inferno Onde lá Ela também Terá consciência Glória a Jesus Após a sua morte Amém Glória a Deus Glória a Jesus O sinal aqui está caindo bastante Mas graças a Deus Está voltando Amém Os irmãos Estejam orando Amém Repreendendo Amém Meus irmãos Essas caídas de live Amém Estejam em oração Em espírito Amém Glória a Deus Para que Jesus Venha abençoar Essa live Dessa noite Amém Então como eu estou Eu estava me referindo Sobre a separação Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém Então meus irmãos Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Lucas Amém Glória a Deus Glória a Deus Amém Apocalipse Glória a Deus Verso 14 Verso 14 Toda lágrima Amém Glória a Deus Glória a Deus Então meus amados irmãos Aqui Os mortos Que estavam ali Diante do trono De Deus Que clamavam Com grande voz Que louvavam A Deus Dizendo Salvação Nosso Deus Que está sentado Amém Eu baixei o volume Aqui do som Irmã Do fundo Amém Glória a Deus Glória a Jesus Amém Glória a Deus Eu baixei o volume Aqui Irmãos Amém Glória a Deus Glória a Jesus Então meus amados irmãos Essa doutrina Do sono da alma É uma doutrina Diabólica É uma doutrina maligna Amém Glória a Deus Que primeiro Aleluia Nega Aleluia A salvação Louvado seja o nome de Jesus Como também Nega A condenação A condenação Todos dos injustos Dos injustos ímpios Há um inferno Há um inferno Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então a doutrina diabólica Enganadora Enganadora Cheia de heresia Cheia de heresia de perdição E trinta e trinta e oito Glórias a Deus Glórias a Jesus Glórias a Jesus Louvado seja O nome daquele que vive E reina Para todos Sem Não é Deus de morto Glórias a Deus Glórias a Jesus Santo É o nome daquele que vive E reina Para todo O sempre Amém Diz a palavra do Senhor Glórias a Jesus Glórias a Deus Que os mortos Hão de ressuscitar Também mostrou Moisés Junto para Sarsa O Senhor Glórias a Deus Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó Ora Deus não é Deus de mortos Mas de vivos Porque para ele Vivem todos Glórias a Deus Glórias a Jesus Então meus amados A palavra de Deus Ela é bem clara E tem muitas referências Bíblicas Aleluias Acerca da Contra a palavra dormir Mas que não tem nada a ver Com relação ao sono da alma Amém Quando a Bíblia Sagrada Fala em dormir Está se referindo A A pessoa O corpo da pessoa Que dorme Amém É o corpo 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 da pessoa Dorme somente Amém Sempre quando um rei Aleluias Morria Em Israel No período da divisão Do reino de Judá e Israel Sempre se referiria Essa palavra dormir Significando a morte A morte da pessoa A morte No caso A morte do corpo A pessoa Acessou a vida Da pessoa Aqui na terra Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então A palavra dormir Bota esse impedimento Meu Deus Dessa live Por terra Meu Deus Em nome de Jesus Pai Me ajude Meu Deus Me dê graça Me dê força Pai Então Então a palavra dormir Meus irmãos Significa Morte Na Bíblia A morte Da pessoa Do irmão Quando nós Usamos essa expressão Quando um servo de Deus Parte para a eternidade Com Jesus Está dormindo no Senhor Mas a sua alma Ela está Aleluias Glórias a Deus Com Cristo Consciente De que ela está no céu Desfrutando Aleluias Das delícias Do paraíso Desfrutando Das delícias Da vida eterna Do descanso Em Cristo Jesus Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Cristo Louvado Seja o nome Do Cristo Jesus Só que coisa mais Mais sem Sem pé Nem cabeça Que eles pregam Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Mas agora Vemos aqui Qual Meus irmãos Qual é o verdadeiro Significado da palavra Dormir Segundo a Bíblia Lá em Atos Capítulo 7 Versos 59 60 Quando eu Morrendo Quando ele disse Pai Em tuas mãos Entregue no Espírito Recebo o meu Espírito Glórias a Deus Glórias a Jesus Vemos que Estevão Ele adormeceu Mas não Mas somente o corpo Amém E não o Espírito Glórias a Deus Glórias a Jesus Porque Porque a luz O Espírito Foi recebido por Deus O Espírito Foi recebido por Deus E a sua alma Também Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Porque ele morreu A luz Pregando a santa doutrina A palavra de Deus Deus nos revela Jesus E abriram Deus os tornara a trazer Com ele Amém Então quem é que estava Dormindo ali Aqui em Testamento 414 Era a alma? Não Eram os corpos Dos santos Que dormiam Aguardando A ressurreição Em Cristo Jesus Glórias a Deus Irmã Neovás A palavra do Senhor Nos diz aqui Que eu li Eu li aqui Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Que Louvados em nome de Jesus A palavra do Senhor Nos diz Que nem todo aquele Que diz Senhor Senhor Herdará o reino Dos céus Amém Nem todos Amém Glórias a Deus Mas aqueles Que fazem a vontade De Deus Que obedecem A palavra de Deus Irmã Neovás Que andam Na santa doutrina Do Senhor Jesus Assim como ela é Que prega A doutrina Santa do Senhor A doutrina Da igreja primitiva Aleluias Santo é o nome Do Senhor Aqueles que pregam A doutrina Primitiva Do Senhor Jesus Assim como A igreja primitiva Pregava Glórias a Jesus Esse sim Que vão Perseverar Até o fim Como diz lá Mateus 24 13 Que de 1ª São licenças 414 Aleluias Que estavam dormindo Eles Aleluias Não estão Inconscientes Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Estão com Deus Estão conscientes Estão na glória Desfrutando Aleluias Da vida eterna Estão conscientes Que estão com Jesus Para todo Um sempre Desfrutando De uma nova hernia Glórias a Deus Glórias a Jesus Longe de sofrimento Longe de dor Labra suri me canta Labastéria Longe Aleluias Das arguras Deste mundo Das lutas Deste mundo Louvado Seja o nome De Jesus Cristo Louvado Seja Deus Santo é o nome Do Senhor Aleluia Santo é o nome Do Senhor Jesus Eles estão Conscientes De que estão Com Jesus Para sempre Igreja Alabra E canta Alabra Ou seja Não é o sono Da alma Sim do corpo Só o corpo Dorme Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então meus amados Definindo essa Doutrina herética Diabólica Dos 27º dia Com relação ao sono Da alma Ela não passa De uma heresia Carregada De Carregada De Que essa é uma Doutrina materialista Amém É uma doutrina Materialista Meus irmãos Por quê? Porque Meus amados Se tudo termina na morte Conforme os Adventistas Sétimo dia pregam Se tudo termina na morte Glórias a Deus Glórias a Jesus Se tudo Para praticamente De funcionar Glórias a Deus Principalmente Depois que o corpo Do homem Desce a sepultura Então vamos dizer assim Eles tratam Essa questão Como se o homem Morresse como um animal Uma mulher Pode torcer Para todos Quantos times de futebol quiser Pode usar droga Pode tirar cocaína Pode fumar maconha Que está tudo certo Não vai perder a salvação Vai terminar tudo Na morte mesmo É isso Exatamente isso Que os Adventistas Sétimo dia Pregam Pintar e bordar Pecar nesse mundo Glórias a Deus Que ela não vai ter Que responder por isso Amém É isso que essa doutrina Ensina Amém Porque não vai ter um juiz Pelo menos assim Que o ponto difícil Que essa doutrina Nos revela Glórias a Deus Que não vai haver um tribunal Glórias a Deus Para prestação de conta Então Pode se viver no pecado Sem medo nenhum Pode pintar e bordar Pode beber a cervejinha No final de semana Glórias a Deus Trincando e gelada Não vai ter problema Glórias a Deus Porque daí você não vai Prestar conta de tudo isso Amém Segundo essa doutrina Adventista Você não vai prestar conta De tudo isso Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Cristo Louvado Seja O nome do Senhor E eles se esquecem Do que diz Louvado seja O nome de Jesus Louvado seja O nome de Jesus Quando se tem Ali em Apocalipse Capítulo 20 Glórias a Deus Glórias a Jesus Apocalipse Capítulo 20 Essa doutrina Diabólica Cheia de heresia De perdição Nos ativentistas E o sétimo dia Chamada Sono da alma Olha só Louvado seja O nome do Senhor Aleluia Apocalipse Capítulo 20 Verso 11 Diz assim E vinha um grande Trono branco E o que estava Sentado sobre ele De cuja presença Fugiu a terra E o céu E não Os mortos Pequenos e grandes Que estavam diante de Deus Abriram-se os livros E abriu-se Outro livro Que é o da vida E os mortos Foram julgados Pelas coisas Que estavam escritas Nos livros Segundo suas obras E deu o mar E deu o mar E os mortos Que nele havia E a morte E o inferno Deram os mortos Que neles havia E foram julgados Cada um Segundo as suas obras E a morte E o inferno Foram lançados No lago de fogo Esta é a segunda morte E aquele que não foi Achado o som da alma Está aqui Qual vai ser O destino E o fim deles Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus A Bíblia nos mostra Que nós vamos ter Que prestar as contas Sim Glórias a Deus Glórias a Jesus Que vai haver um juiz Sim E que Deus entregou O juízo A Jesus Cristo Que hoje Está como advogado Conforme 1 João 2 1 Todo o juízo Glórias a Deus Glórias a Deus Então Digo Repito E falo Sem medo De errar Essa doutrina Do som da alma Que os adventistas E os testemunhos De Jeová pregam É uma heresia Produzida no inferno Por Satanás O pai Príncipe da mentira Que nunca se firmou Na verdade Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Então Os irmãos Já estão bem esclarecidos Quantos são terríveis Os adventistas Sétimo dia São terríveis 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 Não sei qual Qual seita Que é pior Se é os mormons Se é adventista Sétimo dia Ou se é testemunho De Jeová Amém Então meus irmãos Vamos partir Para a próxima doutrina Que é a doutrina Da aniquilação Dos ímpios Da aniquilação Dos ímpios Meus irmãos Essa doutrina Assim como A doutrina Do sono Da alma Ela é pregada Pelos adventistas Essa doutrina Da aniquilação Dos ímpios Ela é pregada Tanto Pelos adventistas Sétimo dia Como pelos testemunhos De Jeová Então eles tem Muita coisa em comum Testemunhos de Jeová E adventistas Sétimo dia São praticamente Como se fossem Irmãozinhos Glórias a Deus Glórias a Jesus É Eu não sei qual Que é a pior Irmã Lidiane Então meus amados A doutrina Da aniquilação Dos ímpios Ela é pregada Tanto pelos testemunhos De Jeová Como pelos adventistas Sétimo dia Amém E segundo essa doutrina Segundo o que eles ensinam Essa doutrina Diz que os pecados E o pecado E os pecadores Eles serão exterminados Ou seja Eles vão deixar de existir Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Né E seguindo essa linha Do raciocínio Dessa Seita herética Diabólica Diz que quando Há haver a ressurreição Dos justos Amém Glórias a Deus Louvado seja o nome de Jesus Louvado seja a Cristo Os justos Eles vão receber Só um pouquinho Os justos Eles vão receber A vida eterna Amém Irmãos Eles vão receber A vida eterna E os ímpios Eles vão ser destruídos Amém Glórias a Deus É verdade Irmão Os testemunhos de Jeová E os adventistas São irmãozinhos Entre si Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus A irmã Navarra está dando A risada Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E Aleluia Segundo eles Os justos Vão receber a vida eterna E os ímpios Vão ser destruídos Vão ser destruídos Não de imediato Não vai ser imediato Dizem que vai ser Meio que como se fosse A prestação Mas de forma lenta Vai ser algo assim Meio que A prestação Eles vão ser destruídos A prestação Até que vai chegar Um ponto Que eles vão ter Um aniquilamento total Mas a pergunta Que fica aqui É a seguinte Mas o que a Bíblia Sagrada Nos diz Em relação a isso Glórias a Deus Então meus amados A Bíblia Sagrada Ela nos ensina De forma bem nítida Meus irmãos Que existe sim Um castigo eterno E um tormento Consciente E eterno Para aqueles que morrerem Rejeitando a Jesus Cristo E o seu Santo Evangelho Amém Glórias a Deus Glórias a Deus Vai haver sim Glórias a Deus Glórias a Jesus Queiram Os adventistas Do sétimo dia Os testemunhos de Jeová Queiram ou não queiram Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Louvado Seja O nome daquele Que vive e reina Para tudo sempre Mateus capítulo 8 Versos 11 e 12 Diz assim Glórias a Deus Glórias a Deus Mas eu vos digo Que muitos Virão do Oriente Do Ocidente E assentar-se-ão A mesa com Abraão Isaac e Jacó No reino dos céus E os filhos do reino Serão lançados Nas trevas exteriores E ali haverá pranto E ranger de Dentes Está vendo meus irmãos O 11 fala sobre Aqueles que vão herdar A vida eterna Glórias com Cristo Jesus E aqueles que rejeitarem Glória a Deus Glória a Jesus Serão lançados Nas trevas Exteriores Amém Mateus capítulo 13 Verso 42 Eita glória a Deus Vamos lá Louvado seja o nome de Jesus Mateus capítulo 13 Verso 42 Diz assim Aleluia Verso 42 Versículo 41 Versículo 41 Na verdade Diz assim Mandará o filho do homem Os seus anjos E eles colherão No seu reino Tudo que causa escândalo E os que cometem Iniquidade E lançam-lão Na fornalha de fogo Ali haverá pranto E ranger de dentes Fornalha de fogo Meus irmãos Entendam por inferno Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Louvado seja o nome de Jesus Mateus capítulo 22 Verso 13 Amém Mateus 22 13 Glórias a Deus Glória a Jesus Diz assim Então Diz-se então O rei aos servos Amarrai-os de pés e mãos E levai-os E lançai-os Nas trevas exteriores Ali Haverá pranto E ranger de Dentes Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Mateus 25 41 Diz a palavra do Senhor Então Dirá também Os que tiverem A sua esquerda Apartai-os de mim Malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo E seus Anjos Glória a Deus Santo É o nome daquele Que vive E reina Para todos sempre Também temos Marcos Meus irmãos Capítulo 9 Louvado seja o nome de Jesus Verso Glória a Jesus 43 Diz assim Se tua mão de escandalizar Corta Melhor paz na vida Aleijar Do que Tendo em duas mãos Lires para o inferno Para o fogo Que nunca se apaga Glórias a Deus Glórias a Jesus Vemos também Segundo a Pedro 2.17 Glórias a Deus Glórias a Jesus Segundo a Pedro 2.17 Meus irmãos A Bíblia está cheia De referências Com relação a isso Aleluia Segundo a Pedro 2.17 Diz assim Estes são fontes Sem água Nuvens levadas Pelo vento Para os quais A escuridão das trevas Eternamente Se reserva Glórias a Deus Glórias a Jesus Judas 13 Glórias a Deus Judas 13 Santo é o nome do Senhor Diz assim A palavra de Deus Ondas impetuosas Do mar Que espumam As suas mesmas Abominações Estrelas errantes Para as quais Está eternamente Reservada A necrura Das trevas Glórias a Deus Glórias a Jesus Então quando a Bíblia Meus amados É só algumas referências Tem muito mais ainda Amém Quando a Bíblia Ela cita Glórias a Deus Porque Se Como vimos Ali na doutrina Do som da alma Que os mortos Que morrem salvos Em Cristo Jesus E os mortos E as pessoas Que morrem Rejeitando a Jesus Morrem Glórias a Deus Tem Jesus Que morre Sem Jesus Que está lá No inferno A alma dela Está consciente Do que está Vendo Então quer dizer Que ela não Deixou de existir Porque a consciência Glórias a Deus Aleluia Permite que a pessoa Exista Louvado seja O nome de Jesus Ou seja A consciência Da pessoa Está ativa Ou seja A alma Não deixa De existir Glórias a Deus Glórias a Deus Porque a alma Ela é Eterna Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Aleluias Louvados Seja o nome De Jesus Amém Então os ímpios Os ímpios Que estão lá No inferno Eles não estão Deixando de existir Amém Mas eles estão Em uma condição De sofrimento Contínuo E eterno E consciente Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Porque amados O pecador A pessoa Que está no pecado Enquanto está em vida Que está viva Amém Ela já está Com a vida destruída Amém Ela já está Por exemplo Uma pessoa Que tem problema Com o alcoolismo Ou uma pessoa Drogada Meus irmãos Ela está Com a vida destruída Amém Ela já está Com a vida destruída Já está Com a vida destruída Aniquilada Amém Só que no entanto Ela não está Deixando de existir Ela existe Ela está viva Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então as pessoas Que estão com a vida destruída Que às vezes Estão com o casamento Destruído Que estão com a relação Quem sabe Com a esposa Destruída A vida deles Está destruída Mas não estão Deixando de existir Estão aí Vivos Amém Louvado seja o nome De Jesus Louvado seja o nome Do Senhor Mesma coisa A pessoa Por exemplo Meus amados Que também está Estão com a sua vida destruída Está mais na saúde Mas não quer dizer Que ela deixou de existir Ela está continuando A existir A mesma coisa Também acontece Quando uma pessoa Comete pecados Que afetam O seu caráter Ela está Sua vida De maneira inadequada De uma maneira Que não existia Não tinha ímpio na terra Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Porque todos eles Estão destruídos Todos eles estão Com a vida destruída O ímpio Sem Jesus Independente De qual razão Ou motivo Já está com a vida destruída No entanto Eles existem Estão existindo Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então amados A palavra morte O significado Da palavra morte Amém Não é de aniquilamento Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Cristo A morte Eterna Amém É a separação Da alma Da presença De Deus Da sua influência De qualquer benefício Da parte de Deus Amém Glórias a Deus Porque existem Duas mortes Amém Duas Que a Bíblia cita A morte física E da alma Que vai ao seu destino eterno Como também Da morte eterna Que é a separação Da alma Da presença de Deus Separação da alma Da presença de Deus Da sua influência De qualquer benefício Da parte de Deus Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Glórias a Deus Então esse aí É o significado Esse é o significado Real da palavra morte Não é de aniquilamento A morte Não cessa Não deixa Vai fazer a pessoa Deixar os ímpios Do julgamento Tanto quanto A doutrina do sono Da alma Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Porque daí A pessoa vai ser aniquilada O ímpio vai ser aniquilado Vai ser destruído Vai deixar de existir Então não vai precisar Passar de julgamento Não vai haver um julgamento Não vai haver um juiz Então a pessoa vai dizer Bom Já que eu estou nessa situação mesmo A pessoa vai pensar Bom Está tudo certo Vamos morrer como um gato Como um papagaio Como um passarinho Que morre e deixa de existir Porque o animal sim Ele morre e deixa de existir Agora o ser humano não O ser humano Ele tem corpo Alma E espírito Amém meus irmãos Glórias a Deus Glórias a Jesus Então meus amados A aniquilação Amados Não é Aliás A morte E Jesus Ele faz várias referências A cerca do inferno Como um lugar literal Amados Glórias a Jesus Glórias a Jesus Como na passagem Que citamos aqui Do evangelho de Lucas 16, 19 ou 31 Amém E ele deixa de forma Bem nítida Bem clara meus irmãos O inferno com detalhes Amém amados E também fala Sobre a consciência Daqueles que morrem Rejeitando a salvação em Cristo Porque a pessoa que morre Rejeitando a salvação em Cristo Quando ela está no inferno Ela tem consciência De que ela morreu Rejeitando a Cristo Morreu no pecado Morreu tomando A pior decisão da sua vida Amém Só que a pessoa Uma vez que morre Sem Jesus Ela entrou no inferno Morreu sem Jesus Ela entra no inferno De lá nunca mais sai Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E elas tem consciência Aleluias Que elas rejeitaram A salvação Na pessoa de Jesus Então meus amados Um ensino Acerca sobre o castigo eterno E consciente É Primeiro lugar É um ensino bíblico Amém É um ensinamento bíblico E isso É uma Esse ensinamento É o que a Bíblia Aliás Esse ensinamento Que está na Bíblia sagrada É o que a igreja primitiva Apregoava Amém Nos seus primeiros dias É uma doutrina Também pregada Até mesmo Pelos reformadores Da igreja Amém Glórias a Deus Glórias a Deus É um ensinamento Acerca do inferno Da consciência Dos mortos Após a morte A pessoa que morre Sem Jesus Que está consciente No inferno Amém Consciente Está recebendo Um castigo eterno Consciente E isso é uma doutrina Que os reformadores Também pregavam Amém Glórias a Deus Ou seja Aqueles que morrem Em pecado Meus irmãos A alma deles Vão continuar No estado de pecado Do galardão O galardão Da iniquidade Para as pessoas Que morrem Sem Jesus O castigo eterno Então meus irmãos A Bíblia é bem clara É bem objetiva Quando se trata Do assunto Da punição Consciente Eterna Para os ímpios Que morrem Rejeitando A oferta De salvação Na pessoa bendita De Jesus Meus amados O que a Bíblia Ensina Sobre A condenação Dos ímpios É isso Que os ímpios Vão ser julgados Segundo as suas obras Os livros Vão ser abertos Aleluia Os ímpios Que morrem Sem Jesus Os seus nomes A condenação Para esses É o lago De fogo E enxofre Amém Mas Amados Uma coisa Que a Bíblia Também nos relata Que está Na carta De Pedro Na segunda carta De Pedro Glória a Deus Glória a Jesus Que no capítulo 3 Verso 9 Amém Diz assim Sobre Doutrinas Do som Da alma E Aniquilação Dos ímpios Dos adventistas Do sétimo dia Amém Agora Vamos partir Para outra doutrina Que caracteriza A seita Como ela realmente é Que é o adventista O sétimo dia É a guarda Do sábado Que é agora O próximo A doutrina Que nós vamos Aqui Louvar Seja em nome De Jesus A doutrina Dos adventistas Né meus irmãos A cerca da guarda Do sábado É o sábado Ele é o eterno Sinal Do poder De Cristo Como criador E redentor Né Então Segundo os adventistas O sétimo dia O sábado Ele é o dia do Senhor Que se deve ser guardado Entre o pôr do sol Da sexta-feira Até o pôr do sol Do sábado Amém É isso É o Louvado seja o nome de Jesus Meus irmãos Eu vou fazer o seguinte Eu só vou Eu só vou desligar Aqui o wi-fi Aqui desse Do celular da minha esposa Só um minutinho Meus irmãos Só vou Já vou Já vou retomar Aqui o Aqui a live Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Glórias a Deus Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Eu vou ver se eu Se pare Um pouco Essa live Porque eu acho que até Partes é Agora meus irmãos Me diz uma coisa Os irmãos estão me ouvindo bem Estão conseguindo agora ouvir bem O som está saindo certinho Pelo menos Aqui não está caindo a live Amém Eu tive até que baixar um pouco Aqui Eu vou ver se eu puxo Um louvor aqui Melhor não Vou deixar assim mesmo Amém Bom meus irmãos Aqui está o som Os irmãos estão me ouvindo bem Estão conseguindo me entender bem Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Só peço para os irmãos que me ajudem Amém Voltou Eu desliguei aqui o celular da minha esposa Que como também consome o wi-fi Então interfere um pouco aqui na Na transmissão Então eu vou baixar o volume aqui Do som do celular E vou ficar só a minha voz aqui Para os irmãos me ouvirem Amém Glórias a Deus Em uma outra oportunidade Eu vou estar colocando aqui Alguns louvores aqui de fundo Glórias a Deus E esperamos que A transmissão melhore para a glória Senhor Jesus Assim Amém Então meus irmãos A guarda do sábado Segundo a adventista No sétimo dia Que é uma doutrina Que seria o sábado O eterno sinal do poder de Cristo Como criador e redentor Né E o dia do Senhor E que ele deve ser guardado Entre o pôr do sol da sexta-feira Até o pôr do sol do sábado E há uma divisão Dentro do adventismo Irmãos No sétimo dia Que alguns adventistas Aprego Sábado Ele não é uma condição Para que alguém Possa ser salvo Amém Glórias a Jesus Glórias a Jesus Aleluias Mas amados Alguns adventistas Defendem Do ponto de vista Mas a maioria Esmagadora Dos adventistas Do sétimo dia Eles defendem Que aleluias Glórias a Jesus Que o sábado É sim Uma condição de salvação Amém Ou seja Essa doutrina É pregada Pela grande maioria Dos adventistas Segundo Dois adventistas Muito bem conhecidos Dois pastores Adventistas Conhecidos Glórias a Deus Glórias a Jesus O nome deles são Carlyle Hines E Arnaldo E Arnaldo Cristianini Glórias a Deus Glórias a Jesus São dois adventistas Muito conhecidos Eles ensinam Que a guarda Do sábado Meus irmãos E minhas irmãs É uma condição Para alguém Ter a vida eterna Amém E eles tem razões Amados Razões que Justificam a guarda Do sábado E a primeira delas Meus irmãos É que o sábado Primeiro Ele faz parte da lei Mosaica Glórias a Deus Glórias a Jesus Segundo O sábado Ele foi feito Devido a criação Do mundo O sábado Segundo O terceiro O sábado É tido como O selo perpétuo De Deus E Quarto Cristo e os apóstolos Guardavam O sábado Ellen White A profetisa Dos adventistas Ela diz que Relacionou a guarda Do sábado A uma revelação Segundo ela Dada por Deus Para que se guardasse O sábado Amém Glórias a Deus Glórias dos mais Inúmeras razões Meus amados Que eu vou citar Algumas aqui Que fazem do domingo O dia do Senhor E não o sábado Amém Mas vamos apresentar De uma forma bem Resumida Meus irmãos Glórias a Deus E usando a palavra De Deus Obviamente Para Aleluia Refutar Essa doutrina Da guarda Do sábado Dos adventistas Amém Que praticamente São razões Que Aniquilam Vamos dizer assim A doutrina Da guarda Do sábado Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E a primeira E a primeira delas E a primeira delas É que o sábado É um paro De Deus Com o povo Israel Meus amados Êxodo Capítulo 20 Êxodo 20 Verso 1 Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Êxodo Capítulo 20 Verso 1 Diz assim Diz assim Não farás Nenhuma obra Nem tu Nem teu filho Nem tua filha Nem o teu servo Nem a tua serva Nem o teu animal Nem o teu estrangeiro Que está dentro Das tuas portas Glórias a Deus Glórias a Jesus Porque em seus Voltamos Voltamos Meus irmãos Tá difícil hoje Mas vamos lá Voltamos Meus irmãos Louvado seja o nome De Cristo Louvado seja Deus Nós vemos aqui Aleluias Glórias a Deus Que Aleluias Santo nome do Senhor Sábado Ele é um pacto De Deus Com o povo de Israel E isso está Também Em Êxodo Capítulo 30 Se eu não me engano Capítulo 31 O verso 16 Amém Deus glórias a Jesus Êxodo 31 16 Diz assim Guardarão Pois O sábado Os filhos De Israel Amém Celebrando o sábado Nas suas gerações Por Aliança Perpétua Amém Então O sábado Glórias a Deus Glórias a Jesus Era um pacto Entre o povo Entre Deus E o povo de Israel Não se ordenou A nação nenhuma Aleluias E também Essa ordem Nunca foi dada Deus Glórias a Jesus Antes Aleluias Antes do Monte Sinai Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então Antes do Sinai Segundo ponto Não havia Guardo O sábado Então Até antes de Moisés Subir ao Monte Sinai Receber os dez mandamentos Da parte de Deus Receber os mandamentos Da lei Não havia Guardo O sábado A única coisa Que o Senhor Nosso Deus Fez com que Aluias Fosse guardado Antes do Monte Sinai Foi a circuncisão Amém Foi a circuncisão Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Foi a circuncisão Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Cristo Amém Então meus irmãos E minhas irmãs Então a única coisa Que foi guardado Que o mandamento Que Deus mandou O povo guardar Aleluias Glórias a Deus Foi Aleluias A circuncisão O sábado Meus amados Não era um estatuto Perpétuo Ele não é um estatuto Perpétuo Ele era estatuto Perpétuo Apenas para o povo Israel Não para os gentios Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Louvado Seja o nome Do Senhor Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então Levítico Capítulo 23 Verso 21 Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Levítico 23 21 Diz A palavra Do Senhor Naquele mesmo dia Pregoareis Que tereis Convocação Nenhum trabalho Serviu Fareis Estatuto Perpétuo Em todas Vossas habitações Pelas Vossas Gerações Então meus amados Então meus amados Havia vários Tipos de Sábados Que a lei Determinava Que o povo Israel guardasse Não era Simplesmente Guardar Somente um dia Da semana No calendário Porque Meus amados Irmãos E minhas amadas Irmãs Em Cristo Jesus O sábado Segundo a lei De Moisés Não se limitava A guardar Uma data No calendário Havia vários Sábados Havia um sábado Que os admites Não pregam De jeito nenhum Glórias a Deus Porque não tem conhecimento Da Sagrada Escritura Que era o sábado Do servo Amém Glórias a Deus Quando trabalhava Para o seu Senhor Então o servo Ele trabalhava Seis anos A pessoa Que ficasse Devendo Para alguém Ela prestava Um trabalho Durante seis anos Para pagar a dívida E ao sétimo Essa pessoa Ela tinha que ser Ter o seu sábado Ou seja A carta de Vamos dizer assim A sua carta de Desforro Glórias a Deus Glórias a Jesus Para ser livre Amém Então isso Era um sábado Também Havia o sábado Da colheita Amém Do tempo da terra Que até a gente Descansar seis anos E deixar um Para descanso Amém Então havia Vários sábados Mas Aleluias Eu quero apresentar Aqui nessa noite O Senhor do sábado Que é Jesus Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Porque a palavra Do Senhor nos diz Que Aleluias Aleluias O homem Não foi criado Por causa do sábado Mas sim o sábado Criado por causa Do homem Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então Louvado Seja o nome De Jesus E também Tem a questão Amém Que se o sábado Fosse um paralelo Se pudéssemos Fazer um paralelo Entre o calendário Romano E o calendário Hebraico Percebe-se que O sábado Não é um dia fixo Na semana Por que meus amados O calendário Hebraico Ele é totalmente Amém Totalmente diferente Do calendário Romano Amém É um calendário Completamente Diferente do romano Amém A contagem dos dias Dos meses Das semanas Do calendário Hebraico É totalmente diferente Do calendário romano Então os adventistas Sétimo dia hoje Eles guardam O sábado Baseado no calendário Romano Amém Glórias a Deus Então o sábado Não era um dia fixo Na semana Não era um dia fixo Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então amados Ele fazia parte Do antigo concerto Que apontava Cristo como mediador De um novo concerto Do qual Nós hoje Estamos sujeitos Amém Então quanto a isso Eu quero ler Hebreus Capítulo 6 Hebreus 6 13 Amém Glórias a Deus Glórias a Deus Hebreus 6 13 Louvado seja Louvado seja O nome de Jesus Louvado seja Deus Hebreus 6 13 Glórias a Deus Glórias a Jesus Que diz As santas escrituras Amém Louvado seja Diz assim Porque quando Deus Deus fez a promessa A Abraão Como não tinha Outro maior Por quem jurasse Jurou por si Mesmo Amém Glórias a Deus Glórias a Deus Dizendo Certamente Abençoando Te abençoarei Multiplicando Te multiplicarei E assim Esperando Com paciência Alcançou A promessa Glórias a Deus Glórias a Jesus Porque os homens Certamente juraram Por alguém Superior a eles E o juramento Para a confirmação É Para eles O fim de toda Contenda Por isso Querendo Deus Mostrar mais abundantemente A imutabilidade Do seu conselho Aos herdeiros Da promessa Se interpôs Com o juramento Para que por duas Coisas imutáveis Nas quais é impossível Que Deus minta Tenhamos a firme Consolação Nós os que Pomos o nosso Refúgio Em reter a esperança Proposta A qual temos Como âncora Da alma Segura e firme O que penetra Até o interior Do véu Onde Jesus Nosso precursor Entrou por nós Feito eternamente Sumo sacerdote Segundo a ordem De Melquisedeque Glórias a Deus Glórias a Jesus Cristo Hebreus capítulo 10 Versos 7 e 9 Glórias a Deus Glórias a Jesus Diz assim A palavra de Deus Então disse Eis a que venho No princípio do livro Está escrito em mim Para fazer Ó Deus A tua vontade Como acima Diz Sacrifício E oferta E holocaustos E oblações Pelo pecado Não quiseste Nem te agradaram Os quais se oferece Segundo A lei Então disse Eis a que venho Eis a que venho Para fazer Ó Deus A tua vontade Te primeiro Para estabelecer O segundo O que era o primeiro Aqui meus irmãos A lei mosaica E o que era o segundo A lei da graça Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Cristo Amém Louvado seja o nome de Jesus Galatas capítulo 3 Louvado seja o nome de Jesus Verso 17 meus irmãos Galatas 3 Verso 17 Glórias a Deus Glórias a Jesus Louvado seja o nome de Senhor A aliança anteriormente Construida por Deus em Cristo A lei Que veio 430 anos depois Não invalida De forma a abolir a promessa Porque a herança Provem da lei Ela não provém da promessa Mas Deus pela promessa Deu gratuitamente a Abraão Glórias a Deus Glórias a Jesus Logo para que a lei Foi ordenada Por causa das transgressões Até que viessem A posteridade A quem a promessa Tinha sido feita E foi posta pelos anjos Na mão de um Ora o mediador Não é de um só Mas Deus é um Logo a lei É contra as promessas De Deus De nenhuma sorte Porque se fosse Dada uma lei Já não estamos Debaixo do doutor Ou seja Doutor era a lei Porque todos Sois filhos de Deus Pela fé em Cristo Jesus Louvado seja o nome de Jesus Porque todos Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Jesus Diz assim Portanto Agora nenhuma coordenação Há para os que estão Em Cristo Jesus Que não andam Segundo a carne Mas segundo o Espírito Porque a lei Porque a lei Do Espírito de vida Em Cristo Jesus Me livrou Da lei do pecado E da morte Glórias a Deus Glórias a Jesus Então meus amados Aqui são algumas referências Amém Glórias a Deus 1 Coríntios 14 33 diz Que nosso Deus Não é Deus de confusão Não é Deus de confusão Mas sim de paz Como em todas as igrejas Dos santos Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então não há ordem Para se guardar O sábado Novo Testamento Amados Os irmãos podem analisar De Mateus Apocalipse Não há Mandamento nenhum Da parte de Jesus Da parte dos apóstolos Glórias a Deus Glórias a Jesus Acerca do sábado Nem menos no Apocalipse Amém Para se guardar O sábado Também é verdade Claro Glórias a Jesus Que Jesus Seus discípulos Guardassem o sábado Até porque Meus amados Eles eram judeus Eles eram judeus Jesus E os discípulos Eram judeus Mas Amados Não há Qualquer mandamento De Jesus Acerca do sábado Aguardo o sábado Amém Então Amados O apóstolo Paulo Que era o apóstolo Dos gentios Jamais Ensinou nada Com relação A guarda do sábado Amém Em Atos Capítulo 15 Versos 28 E 29 Amém Amados Não há no concílio De Jerusalém Qualquer Mandamento Acerca da guarda do sábado Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Olha só O que diz a palavra de Deus Glórias a Deus Na verdade Glórias a Deus Glórias a Deus Então aqui os irmãos veem que não há Mandamento Mandamento Para guarda do sábado Glórias a Deus Glórias a Jesus O sábado Meus amados Ele fazia par Da lei mosaica Que ela foi abolida E cumprida Por Quanto a isto Colossenses Capítulo 2 Louvasse o nome de Jesus Versos 14 A seguir Diz assim Colossenses Capítulo 2 Diz assim Havendo riscado a cédula Que era contra nós Nas suas ordenanças A qual De alguma maneira Nos era contrária Glórias a Deus Glórias a Jesus E atirou do meio de nós Cravando-a na cruz E despojando os principados E potestades Os expôs publicamente Triunfou em si mesmo Portanto Ninguém vos julgue Pelo comer Ou pelo beber Por causa dos dias de festa Ou da lua nova Ou dos sábados Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então Meus amados irmãos Minhas amadas irmãs Aleluias Ninguém vos julgue Você Meu querido irmão Por você não guardar o sábado Porque o crente Guarda o domingo Como o dia do Senhor Porque foi no dia de domingo No primeiro dia da semana Que Cristo Ressuscitou Dos mortos Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Segundo os coríntios Glórias a Deus Capítulo 3 Glórias a Deus Versos 3 Verso 3 Verso 3 a seguir Diz assim Segundo os coríntios Capítulo 3 Verso 3 a seguir Diz assim Porque já é manifesto Que vós sois A carta de Cristo Administrada por nós Escrita não com tinta Aleluias Escrita não com tinta Mas com o Espírito Mas com o Espírito Do Deus vivo Não em tábuas de pedra Mas nas tábuas Da carne e do coração E é por Cristo Que temos tal confiança Em Deus Não que sejamos Capazes por nós De pensar Alguma coisa Como de nós Mesmos Mas a nossa capacidade Vem de Deus O qual nos fez Também capazes Ser ministros De um novo testamento Não da letra Mas do Espírito Porque a letra Mata E o Espírito Vive e fica E se o ministério Da morte Gravado com letras Em pedras Vem em glória De maneira que Os filhos de Israel Não podiam Fitar os olhos Na face de Moisés Por causa da glória Do seu rosto Ao qual era transitória Como não será De maior glória O ministério do Espírito Porque se o ministério Da condenação Foi glorioso Muito mais Excederá em glória O ministério da justiça Porque também O que foi glorificado Nessa parte Não foi glorificado Por causa Dessa excelente glória Porque se o que era Transitório Foi para a glória Muito mais É em glória O que permanece Tendo Pois tal esperança Usamos de muita Ousagem no falar E não somos Como Moisés Que punha um véu Sobre sua face Para que os filhos de Israel Não olhassem firmemente Para o fim Daquilo que era Transitório Mas os seus sentidos Foram endurecidos Porque até hoje O mesmo véu Está por levantar Na lição Do Velho Testamento A qual foi Por Cristo Abolido Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Hebreus capítulo 7 Verso 18 Meus amados Hebreus 7 18 Diz assim A palavra do Senhor Porque o precedente Mandamento É abrrogado Por causa De sua fraqueza E inutilidade Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Aleluia E os cristãos Que guardassem o sábado Meus irmãos Que guardassem o sábado Como está lá na carta De Paulo As gatas Glórias a Jesus Capítulo 1 E as demais Festas judaicas Eles poderiam Estar se desviando Do evangelho Da graça Segundo a visão Do apóstolo Paulo Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Cristo Galatas capítulo 1 Glórias a Deus Glórias a Jesus Diz assim Maravilha-me de que tão depressa Passasseis Verso 6 Galatas 1 6 Maravilha-me de que tão depressa Passasseis daquele que vos chamou A graça de Cristo Para outro evangelho O qual não é outro Mas alguns que vos inquietam E querem transtornar O evangelho de Cristo Glórias a Deus Mas ainda que nós mesmos Um anjo do céu Anuncie outro evangelho Além do que já vos tem anunciado Seja anátema Glórias a Deus Glórias a Jesus O domingo meus amados É o dia que os cristãos Salvos pela graça E não por obras da lei Observamos Por ele ser o dia que Jesus ressuscitou No primeiro dia da semana E não foi no sábado Amém Tem mais meus irmãos Jesus Depois da sua ressurreição Ele apareceu no primeiro dia da semana Aos discípulos Amém E ele esperou outros sete dias depois Para aparecer pela segunda vez Estando Tomé Junto com eles Amém No primeiro dia da semana Quanto a isso João Capítulo 20 Glórias a Deus Glórias a Jesus Capítulo 20 Santo É o nome do Senhor João É João capítulo 20 Glórias a Deus Glórias a Jesus Verso Aleluia 19 E o 26 Diz assim Chegada pois a tarde Aquele dia O primeiro dia da semana Cerrado das portas Onde os discípulos Com medo de Deus Se tinham ajuntado Chegou Jesus E pôs-se no meio Deus E disse-lhes Paz seja Convosco E o 26 Diz assim E oito dias depois Estavam outra vez Com seus discípulos Dentro E com eles Tomé Chegou Jesus Jesus Estando as portas Fechadas E apresentou-se No meio E disse Paz seja Convosco Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Cristo Amém Santo É o nome daquele Que vive E reina Para tudo sempre E meus irmãos Glórias a Deus Glórias a Jesus A promessa Do Espírito Santo Derramada Sobre a igreja Em atos Foi cumprida No primeiro dia Da semana Amém Glórias a Deus Atos Dos apóstolos Capítulo 2 Amém Atos 2 Louvado Seja o nome Daquele que vive E reina Para todo sempre E cupindo-se O dia de Pentecostes Estamos todos Concordamente No mesmo lugar Amém Glórias a Deus Pentecostes Primeiro dia da semana Amém E de repente Veio do céu Um som Como de um vento Veemente espetuoso Que encheu toda a casa Que estava sentada E foram vistos por eles Línguas repartidas Como de fogo As quais pousaram Sobre cada um deles E todos foram Sendo Espírito Santo E começaram a falar Em outras línguas Conforme o Espírito Que conseguia Que falassem Glórias a Deus Glórias a Jesus Louvado Seja o nome De Jesus Então Foi no primeiro dia Da semana Aleluia Glórias a Deus E Aleluia Os discípulos Apóstolos A igreja primitiva Do Senhor Recebeu A promessa Do Espírito Santo Amém Glórias a Deus Do derramamento Do Espírito Santo Então meus amados O apóstolo Paulo Ele sempre ia Nas sinagogas Aos sábados Amém Glórias a Deus Glórias a Deus Devido As sinagogas Estarem abertas Aos sábados Mas para oração Para leitura Do Antigo Testamento E Glórias a Deus E fica bem claro Meus irmãos Que quando havia As reuniões Entre os primeiros cristãos Elas sempre aconteciam No domingo Amém Atos capítulo 20 Versos 6 e 7 Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Louvado Seja o nome De Atos Capítulo 20 Versos 6 e 7 Diz assim A palavra Do Senhor Amém Louvado Seja o nome De Jesus E depois dos dias Dos pães ázimos Navegamos de Filipe Em cinco dias Fomos ter com eles A Trode Onde tivemos Sete dias No primeiro Dia da semana Ajuntando-se Os discípulos Para partir o pão Paulo Que havia de partir No dia seguinte Falava com eles E prolongou a prática Até a meia Noite Glórias a Deus Glórias a Jesus E primeiro aos coríntios Amados Capítulo 16 Verso 2 Glórias a Deus Glórias a Jesus Santo ao nome do Senhor Diz assim No primeiro dia da semana Cada um de vós Põe da parte O que puder ajuntar Conforme a sua prosperidade Para que não se faça As coletas Quando eu chegar Então amados Paulo adiantou Sempre fazer As contribuições Também As ofertas Da igreja No primeiro dia da semana Que era geralmente O dia em que os cristãos Se reuniam Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então meus amados irmãos A igreja primitiva Ela já aguardava O primeiro dia da semana Desde a sua fundação Amém Glórias a Deus E tem alguns adventistas Que defendem Que quem instituiu o domingo Aleluias Foi o Papa Mas isso Não tem base bíblica Nenhuma Até porque Não foi o Papa Que instituiu Aleluias A guarda do domingo Por causa dos cristãos Segundo os adventistas Eles ensinam Amém E nem pouco Tampouco foi Constantino Glórias a Deus Glórias a Jesus Que somente ele No caso Aproveitando a ocasião Glórias a Deus Glórias a Jesus Que os cristãos primitivos Já aguardavam o domingo Como o primeiro dia da semana Como o dia do Senhor Ele simplesmente Só tornou isso De forma oficial Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus A prática que já era feita Pelos cristãos Da igreja primitiva Glórias a Deus E quando isso ocorreu Meus irmãos E minhas irmãs Ninguém se levantou Para falar alguma coisa contra Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Ninguém se levantou Para falar nada contra Então a igreja Segundo essa visão Então no caso Se a igreja Segundo essa visão Adventista Se ela Guardasse o sábado Se surgisse uma lei Imposta por algum Imperador Ou mesmo pelo Papa Meus irmãos De fato nenhum Líder da igreja Primitiva Teria aceito Essa lei Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus O culto Dos cristãos Glórias a Deus Glórias a Jesus Simplesmente A luz Não houve reclamação Nenhuma Então meus amados Mediante a todos Essas Esse ensinamento Acerca dessas doutrinas Acerca da Guarda do sábado Meus amados Meus amados Agora vem a pergunta Que ser humano Essa consciência Vai dar crédito A ensinamentos Distorcidos E carregados De heresia Meus irmãos Acerca do domingo Que os ativetistas Propagam Amém Glórias a Deus Só para alguém Que quer viver Debaixo da lei Debaixo da lei Que foi abrida Por Cristo na cruz Que simplesmente Ela não dá liberdade Para que a maravilhosa Graça do Senhor A graça maravilhosa Do Senhor Jesus Que liberta Que é um novo E melhor conserto Mediante o poder Do Espírito Santo de Deus Venha inundar Transformar Conduzir E libertar Tal indivíduo Amém Da caduquice Da lei Amém 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 Esses eram os pontos Que louvados Sejam o nome De Deus Cristo Nós estamos a tratar Cerca do Adventismo Sétimo Dia Que é a segunda Parte Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Semana que vem Permitindo Deus Nós vamos estar Fazendo a terceira Parte Glórias a Deus Glórias a Jesus Do Adventismo Do Sétimo Dia Amém 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 Glórias a Deus Glórias a Jesus Que Deus em Cristo Jesus Abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus Cristo amém, glórias a Deus glórias a Jesus louvado seja o nome de Cristo que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos grandemente em nome de Jesus Deus abençoe nosso irmão Valdemir, glórias a Deus glórias a Jesus, Deus abençoe também a nossa irmã Leidiane Coelho Deus abençoe também nossa irmã Maria Brás, irmão Pedro irmão Natanael, Deus abençoe nossa irmã Leidiane Coelho Deus abençoe nosso irmão Adonias, glórias a Deus glórias a Jesus, Deus abençoe nossa irmã Auxílio de Duarte Deus abençoe nosso irmão Pastor Ivan Antônio Quirino e Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs porque são muitos irmãos que estão aqui irmão Nilvaice, irmão Itonglei opa irmão Itonglei, glórias a Deus glórias a Jesus, amém glórias a Deus, glórias a Jesus Deus abençoe a nossa irmã Simone Mônica, glórias a Deus, glórias a Jesus amém são todos os irmãos, irmão Renato Gonçalves enfim, todos os demais irmãos que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus por este ensinamento, amém vamos estar fazendo apelo e daqui a pouquinho nós vamos estar encerrando a live para a glória do Senhor Jesus, amém agora a live fluiu bem desliguei o celular da minha esposa amém, glórias a Deus, glórias a Jesus que consome um pouco de internet mas vamos estar entrando com as providências meus irmãos com relação à internet, amém glórias a Deus, glórias a Jesus para estar melhorando, amém principalmente as transmissões aqui no canal para a glória do Senhor Jesus Cristo amém louvado seja o nome de Deus que Deus abençoe a todos os irmãos vamos estar fazendo apelo e encerrando a live para a glória do Senhor Jesus, amém você meu amigo, minha amiga Adventista do sétimo dia que ouviu todos os ensinamentos desde a semana passada até aqui amém, glórias a Deus, glórias a Jesus está na hora de você aceitar a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida você pensa que conhece Jesus mas você não conhece amém quero te convidar a você aceitar a Jesus você que ainda não conhece a Jesus também quero convidar você para aceitar a Jesus pare o que você está fazendo agora e repita comigo essas palavras dizendo assim Senhor Jesus eu te aceito como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha alma amém glórias a Deus, glórias a Jesus perdoa-me de todos os meus pecados que até aqui cometi escreve meu nome no livro da vida excela com teu sangue Senhor Jesus me ajude a ser um crente fiel a guardar a tua santa doutrina até o último dia da minha vida ou até o grande dia do rebatamento da igreja em nome de Jesus amém e amém Jesus crente desviado crente desconcertado crente do Facebook do WhatsApp do Twitter no Instagram crente fofoqueiro linguarudo é glórias a Deus glórias a Jesus está na hora de se consertar viu glórias a Deus crente namorador está na hora de se consertar é você mesmo está na hora de se consertar crente namorador amém glórias a Jesus pensa que o que você está fazendo Deus não está vendo está vendo sim amém glórias a Deus continua sim que você vai ver qual vai ser a recompensa que você vai receber amém então essa oração é para você também amém glórias a Deus glórias a Jesus é a oração do conserto amém louvá-se no nome de Jesus para o que você está fazendo agora e repita comigo suas palavras dizendo assim Senhor Jesus eu me conserto eu me conserto com o pai com o filho e com o doce Espírito Santo de Deus me perdoa de todos os meus pecados que até aqui cometi por estar aleluias em rebeldia e estar desviado da tua santa e poderosa palavra reescreve meu nome no livro da vida excela com o teu sangue Senhor Jesus me ajude a ser um crente fiel e obediente a tua santa doutrina até o último dia da minha vida ou até o grande dia do arrebatamento em nome de Jesus amém e amém Jesus que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos lembrando os irmãos que quinta-feira louvá-se no nome de Jesus permitindo Deus nós vamos estar com a nossa rádio louvores aqui no canal na rádio louvores desse ano que é o nosso segundo canal amém daqui da igreja pentecostal do filho de Deus aqui no estado do Paraná e lembrando que sábado temos aí aleluia para a glória do Senhor Jesus amém a nossa campanha segundo dia da campanha aleluia o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará amém glórias a Deus lembrando que quinta-feira também temos a oração da manhã a oração das 10 horas da manhã e glórias a Deus sábado campanha para a glória do Senhor Jesus amém que Deus e Cristo Jesus abençoe a todos aleluia o seu irmão em Cristo e o irmão Marlon Ricardo Bege da igreja pentecostal do filho de Deus e Deus abençoe a todos e com todos nosso estudo sobre Adventismo sétimo dia Deus abençoe a todos na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo